Música Fala galera da MTV, tudo bom com vocês? Eu sou o Guilherme Bertacchini, esse aqui é meu parceiro GPS E esse é o Top 3 da MTV para as mostras mais votadas da semana Bom, e para começar bem a nossa semana, vamos começar com o nosso terceiro lugar Link Park New Divide Let it be your love to reach the truth that lies across this new divide Em segundo lugar, ele que é um grande cantor, Flavio Satin com a música Spartacus Música Esse foi Spartacus, um grande herói Mesmo escravo, matiador Recebeu bem cedo, sua missão Lutar por ir lá mais pra população E aí GPS, o que você achou dessa música? Incrível, muito bom, bom mesmo Eu quase chorrei Mas, bom pessoal, antes do nosso primeiríssimo lugar A gente vai para um rapidinho intervalo comercial Fica aí hein? Isso aí, a gente já volta Ah, eu vou no banheiro Não, você vai no banheiro, velho São 30 minutos de intervalo, velho Ah, cara E aí? Oiii Cadê o papel? Papel higiênico? É Ah, velho Você vai para o banheiro e não leva papel? Ah velho, achei que tinha aqui, caramba Ai meu Deus Pô, ta fedido aí, fecha a porta Seis quilos, velho Seis quilos Voltou, voltou Voltou? Não voltou não, cara Beleza então Então vai voltar? Vai voltar Beleza então, vamos lá Em primeiríssimo lugar Eles Eles que estão fazendo um sucesso absurdo no iTunes Sucesso 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 Eles estão com mais visualizações que ganham na Star em duas semanas Olha aí pra você ver O número de visualizações é tão impressionante que o YouTube não tem nem espaço pra colocar tantos zeros na sua página Fique agora com o Mandiocas Assassinas Olhos de Ressaca Um médico que deixando planejar Sua mãe diria que fosse ao seminário Pra ser padre teria que estudar E um arco E um abenço Que iria encontrar O ventinho Que encerra a capítulo E então que se relacionou E basta guiar, observar os dois, iria ser mais alguns anos depois. E não podia, não tinha problema, tentaram, 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 mandaram, buscaram, pediu seu lugar, pediu que estava ali, E se casou, casou com Capitú, tiveram um vencido, chamado Ezequiel. Escolta, é seu grande amigo, casado com Sancha, amiga de Capitú, Eles estavam, o tempo, todos juntos, mas um bom dia, o triste aconteceu. Escolta, morreu, mas voltou na praia, em seu teló, está muito chorando. Bem-vindo, ficou, levanta-se, imaginando, mas sem projeção. Escolta, morreu, mas voltou na praia, em seu teló, está muito bom. Escolta, morreu, mas voltou na praia, em seu teló, está muito bom. Exographic, escovar. Encerrado, deseu, cantou de suportar. Amar com esse, dividiu com escovar. Saiu de casa e foi camorar com Ezequiel. Tchau, tchau. E agora, nunca tuve, nunca estava só sem mim